Deu nos pés de Éder, Éder fugiu lá pela ponta esquerda, levanta a torcida mais uma vez no Olímpico, Éder entra na área por cobertura, no poste sobrou para André. Ponta esquerda, levanta a torcida mais uma vez no Olímpico, Éder entra na área por cobertura, no poste sobrou para André. Gol! Grêmio! André!